Salve, salve família, MC Tavinha SP, diretamente da Zona Oeste aí, Itapevi, tá ligado? Salve favela do prefeito, tamo junto, e é nóis, segura essa, só merda e pesado, tá ligado? Tamo junto ó, em busca de uma vida de glória, cansei de sofrimento, tô em busca da melhora Demonstrando meu talento, não canto da boca pra fora, é um sonho que alguns anos eu alimento Relatando tristes e belas histórias, sigo minha levada, eu foco esse mesmo Já pensei em desistir, mas algo me diz pra mim não parar, que a vitória é certa, que o tempo não para Sigo relatando histórias, sigo como a voz da quebrada, sigo relatando histórias, sigo como a voz da quebrada Vários desacreditando, isso me dá mais força pra lutar, e mostrar que é possível o que sonhamos contestar Basta ter fé, paciência, que a pressa é inimiga da perfeição Nós vem do gueto, moleque guerreiro, louco cheio de disposição Nós vem do gueto, moleque guerreiro, louco cheio de disposição Nós vem do gueto, moleque guerreiro, louco cheio de disposição Tá ligado? Sangue bom É isso aí, acompanha nós, que é só medre, som novo, tá ligado? Salve pros meus parceiros, um brinde pros guerreiros E lealdade pros fiel que com nós fechou Inveja sente o peso, pode acreditar que ele mesmo Aquele menor que você desacreditou Mas tá sua vida legal, agora pode pagar um pau Vários pela saco com nós, quer encostar Agora admira de longe o brilho dos favela que não quer ideia contigo Hoje eu te imploro atenção, mas quando eu te chamei, cê nem deu ouvido Atura que a favela tá no ar Não adianta copiar Que nós é revelação da favela Atura que a favela tá no ar Não adianta copiar Que nós é revelação da favela Atura que a favela tá no ar Tá ligado? É nós que tá representando o nosso sonho, é a vela Tá ligado? Nós pega o foguete e sai a mil por hora Na fuga quero ver eles pegar Meio atador, escape a emoção Parece um helicóptero voando no ar Homem em direção à favela E eles ficaram perdidos por lá Enquanto nós tava de quebra Só botar no churrasco pra passar A missão foi concluída E hoje o bicho pega Dá um salvão nos moradores Que hoje tem festa Convida todas elas Chama todas elas Que o baile pega fogo E só acaba quando o dia começa Convida todas elas Chama todas elas Que o baile pega fogo E só acaba quando o dia começa Essa é a nova era Essa é a nova era Dos menor sonhador Direto da favela Dos menor sonhador Direto da favela Direto da favela Tamo junto, ó Tchau Tchau Tchau